Em um concurso, de cada 100 candidatos, 60 eram mulheres e 40 homens, né? Considerando que a porcentagem de aprovação entre os candidatos mulheres foi de 20%, ou seja, 20% das mulheres foram aprovadas, né? E entre os homens foi de 15%, 15% dos homens foram o quê? Aprovados, correto? Calcule a porcentagem de aprovação em geral entre os candidatos, independentemente do sexo. Ou seja, ele quer qual é o percentual dos aprovados, correto? Nós vamos ter que achar quantos homens foram aprovados, quantas mulheres, somar é o percentual. Já vai ser o percentual porque o total é quanto? O total é 100, beleza? Se o total é 100, eu não preciso me preocupar. Quando eu calcular ali, em cima do 100 já é o percentual. Maravilha! Questãozinha de porcentagem. Mais fácil. Olha só. Quais são as mulheres? 60. Dessas 60, quantas foram aprovadas? 20%. Então, vamos achar aqui as mulheres aprovadas. Mulheres aprovadas, galera, são 20% de 60. Vamos ter que encontrar 20% de 60. Eu já te ensinei. Como é que a gente faz para achar 20%? V1 multiplica por 2. O que é V1, galera? Volta uma casa. Então, você vai fazer o quê? Vai voltar uma casa, dá 6, vezes 2 dá quanto? 12. Então, quantas mulheres foram aprovadas? 12, né? Para achar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Voltam a casa, multiplica por 2, por 3. Se for 10, multiplica por ninguém, tá? É 20 vezes 2. Então, eu tenho 12 mulheres aprovadas. Agora, eu vou achar os homens aprovados. Os homens aprovados. Olha que maravilha a questão. Você fica com medo danado e rapidinho te faz. Os homens aprovados. Os homens foram 15%. Ou seja, vamos ter que encontrar 15% de 40. Vamos lá? 15% de 40. Como é que você faz isso? Você pode fazer de porra. 15% é fácil. Acha 10%. 10% é? Voltam a casa. 4. Acha 5%, gente. 5% é a metade disso, dá 2. Logo, 15% é 4 mais 2, que dá 6. É uma maneira de você fazer rapidinho, correto? Acha 10%, dá 4. Acha 5, é a metade, dá 2. Logo, 15% é 4 mais 2, 6. Ou então, você multiplica, ou então você multiplica o 15 pelo 40, vai dar 600 e volta 2 casas. Volta 2 casas. Quanto é que dá? 6. Está aí a minha resposta. Ah, é a mesma coisa. Está certo, é a mesma coisa. Por quê? Qual o bizu que eu dou? Uma setinha. Quando é para encontrar as porcentagens inteiras de 10 e 10, 10, 20, 30, 40, volta uma casa e vai, vezes 2, vezes 3. Quando não é isso, você multiplica e vê 2. Volta 2 casas. Multiplica, volta 2 casas. Você pode fazer desses dois modos, tá legal? Então dá 6, correto? Agora, ele quer a porcentagem de aprovação em geral entre os candidatos. Pô, quantas mulheres foram aprovadas? 12. Quantos homens foram aprovados, gente? 6. Então a resposta vai ficar 12 mais 6, que dá 18%. Está aí, de 100 já é o percentual. Acabou, nem se estresse, olha. Marco o V da vitória, letra C. Viu que maravilha?